um C, existe um D, vamos dizer assim, existe um D estritamente entre P e Q, tal que o F de P é menor que o F de D, que é menor do que o F de Q, claro, teremos valores intermediários, porque é só você pegar um número entre F de P e F de Q, esse número é a imagem de alguém entre P e Q, e aí vai estar estritamente entre P e Q. Agora você chega aqui, eu vou usar esta proposição aqui, por isso que é importante, como é que eu usarei, como eu usarei esta proposição? Eu vou chegar aqui, eu vou comparar a função F com a função constante F de P, estão entendendo? Eu vou olhar para cá e vou ver duas funções, a função F que eu já tenho e a função constante F de P. Olha, existe um D no intervalo AB, F de P, porque P e Q estão em, P e Q estão aonde? Estão em AB. Então esse D, obrigatoriamente, está no intervalo fechado AB. E o F de D é maior que o valor dessa função constante em D. Qual o valor dessa função constante em D? F de P. Então a integral definida da F é maior que a integral definida da função constante. Então daí, posso apagar isso aqui. Daí, vou acabar. Daí, a integral definida, a integral definida de A até B da função F é maior que, porque é tudo contínuo, a F é contínua, a função constante é contínua, é maior que a integral definida de AB da função constante G de X igual a F de Q para todo X. É como se fosse a G aqui. G de X igual a F de Q, eu estou pegando a função constante. G de X igual a F de Q para todo X real. A função F em D é maior do que essa função em D. Quanto é que é a função em D? Quanto é a F de Q? Então a integral da F é maior que a integral da G, mas a integral da G é a integral da constante. O mesmo vale para o outro lado. Se eu pegar a função constante G igual a... Desculpe, para cá é a F de... É P, desculpe. Para cá é a P. Vamos organizar. Primeiro eu considero essa função aqui. Então, isso aqui é maior que a F de Q. Pronto, que é a G. Agora, para o outro lado, eu vou considerar a G de X igual a F de Q. Agora sim, para o outro lado. Então eu vou considerar. Aí essa função G em D é maior do que a F em D. Tá? Então a integral da F é menor que a integral de A até B da G. Tá certo? Então é que é o F de Q. Vocês entenderam o argumento? Ou seja, diga. Primeiro, para eu ter essa desigualdade, eu considerei essa função. G de X igual a F de P, qualquer que seja X real. A função F em D, em D de dado, tá aqui, é maior que a função G em D de dado. Qual é a função G? Qual é o valor de G em D de dado? F de P, porque é a função constante. Então a função F em D, que está no intervalo fechado a B, é maior que a função constante em D. Então a sua integral é maior, a desigualdade é estrita, do que a integral da constante, da função constante. Está aqui. Estou usando essa proposição, certo? E aí você aplica do outro lado agora com a função constante, o que é? F de Q. Então você tem essa desigualdade estrita, mas quem é a integral de uma constante? Ou seja, quem é a integral de uma constante A até B? É a constante vezes quem? B menos A. Isso é menor que a integral da F, que eu não sei calcular. Não sei calcular a integral da F ainda. Eu nem sei quem é a F. Eu só sei que ela é contínua. Isso aqui é menor do que F de Q vezes B menos A. Tá? E assim esse número aqui dividido por B menos A é maior do que F de P e é menor do que F de P. aí eu aplico o Teorema do Valor Intermediário uma terceira vez. Tá? Como? Para encerrar aqui. Como é que eu aplico o Teorema do Valor Intermediário? Aqui, nessa desigualdade. aqui não, aí. Pronto. Morreu. Morreu por quê? aonde é que tá esse número aí que é essa fração grandona? Aonde está essa fração grandona? Onde está? Aí, aplicando o Teorema do Valor Intermediário, eu concluo o quê? eu concluo o seguinte, logo, logo, pelo Teorema do Valor Intermediário, existe um C estritamente entre F de P e F de Q, e se tá estritamente entre F de P e F de Q, desculpe, logo, pelo Teorema do Valor Intermediário, existe um C estritamente entre P e Q, e se tá entre P e Q estritamente, está no intervalo aberto a bem. tal que o F de C é igual a esse valor, que é a integral de A até B da F, integral definida, sobre B menos A. E é a capa da demonstração. Existe C estritamente entre P e Q, como aqui também, existe C estritamente entre P e Q, e se tá estritamente entre P e Q, como P e Q pertencem ao intervalo fechado, esse C tá no intervalo aberto a bem. Tal que esse igualdade de vale é o que ele ia provar. Exatamente o que tá aqui. O que tá aqui no enunciado. Então não esqueça desse teorema, é conhecido como Teorema do Valor Médio para Integral Definida. É esse teorema que vai gerar o Teorema Fundamental do Calvo e que vai me dar um modo de calcular de forma exata a integral definida usando a integral indefinida. Eis aí a razão de usar a mesma simbologia. Com exceção que a integral indefinida não tem os chamados limites de integração. e a integral definida tem. Integral indefinida é um conjunto de funções. Integral indefinida. E a integral definida é um número real. Não esqueça disso. Pronto. Pode encerrar aí.